Música Saudações damas e cavalheiros, o tal do Boomer aqui com vocês, como é que vocês estão? Estão bem? Sim sim, que bom, se não estão, espero que as coisas vão melhorar Então gente né, começando com o vídeo aqui né, basicamente eu tô fazendo esse personagem aí que vai ser o Boomer E uma ossia antiga minha, que o nome dela é Lilith, assim, hoje como vocês sabem né, é o dia dos namorados Mas eu não tenho namorada né, então de acordo com o ano passado, como eu fiz, esse ano eu vou fazer só um desenho assim, só pra comemorar o dia E eu tô fazendo aqui, eu vou colocar minha voz, a minha voz vai tá aqui obviamente narrando Mas o desenho vai ficar bem estranho porque teve pequenos detalhes assim que pra mim fazer, que não vai dar percepção no vídeo Então, pelo menos quando não verem alguma coisa é só ouçam minha voz mesmo, até acontecer alguma coisa E nesse desenho galera, eu tava desenhando o Boomer e uma rola antiga oceminha que eu tinha abandonado ela, a Lilith Só que a Lilith, pra quem conhece a bíblia, não é aquela Lilith, é outra Lilith Mas, eu decidi fazer ela só que numa versão adulta, porque a Lilith que eu tinha deliado na antiga, ela era tipo uma adolescente assim Na faixa de uns 16, 17 anos E daí eu fiz ela com o Boomer né, que era uma, pra quem tá acompanhando meu TikTok, que eu tô fazendo vídeo no TikTok Depois eu vou passar informações, sobre essa escolha Basicamente no desenho aqui, eu tava fazendo eles, e decidi fazer um jeito diferente Eu decidi fazer em, usei preto e branco né, pra deixar bem legal E decidi fazer também, testar como é que seria a minha rachura Não saiu muito bem né, mas, pelo menos eu voltei pro canal, então está muito bem Bom galera, o vídeo tá chegando ao fim né, espero que vocês tenham gostado Ainda vai ter uma pintura, mas vai ser bem rápida Aí ó, eu fiz tudo em preto e branco, eu gostei do estilo preto e branco E percebi que eu preciso melhorar muito na rachura E, o resultado ficou legal, eu curti pra caramba Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, me siga aqui no canal E até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza